Escravos de faraós, o reino de Deus possui a árvore da vida, que é Jesus Cristo e a árvore do conhecimento, que é o amor. Ele possui a cidade santa, que é Londrina, a cidade do conhecimento, que cura todas as nações, o conhecimento do amor. Nessa cidade santa existe uma praça e um rio que divide as duas árvores. A praça é a casa do amor, onde todos à sua volta o observam, como numa praça e o rio que divide e separa as duas árvores. É o tempo e o espaço que separam a árvore da vida e a árvore do conhecimento, Jesus e o amor. Amém. 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 Amém.